Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você não me conhece, prazer, me chamo Natália e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Então meus amores, eu sei que vocês gostam de vídeos assim bem longos, né? E vocês querem que eu mostre meu marido, então eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, nosso dia, tá bom? Então meu marido tá trabalhando ali embaixo, ele tá cortando o mato pra poder vender, né? Então eu vou mostrar tudo pra vocês, então bora pro vídeo. Não reparem no barulho de fundo dos cachorros, tá? Então, gente, eu tô levando o bebê conforto e uma garrafinha de água pro meu marido, o paninho da Lara, pra nós ficarmos lá no mato com ele. Vou fechar a porta aqui, gente, pra não ter perigo dos cachorros entrarem aqui dentro. Agora eu pego o bebê conforto e bora. Agora é uma caminhada, gente, com a Lara e mais um bebê conforto ainda pra pôr ela, né? Ui, esse que eu peguei. Sai, Tobi. Nem vem, Tobi. Nem vem. O Tobi quer pular na gente, gente, pra brincar. E ele é muito grandão, ele derruba... Ai, que susto que eu levei agora. Quase me caguei. Ai, jurei que fosse um bicho. Meu pai. Ai, que... Que cagona, né, gente? Ai, santo Deus. Será que eu vou gravar a estrada pra vocês? Vou atravessar essa cerca aqui, gente. Não, acho que é mais pra lá pra se atravessar. É, mais pra lá. A Mata tá trabalhando, cortando o mato pra ganhar um din-din, né, gente? Não dá pra ficar parado, não. Agora eu vou atravessar aqui, ó. Eu passo o bebê conforto aqui. Agora eu atravesso a cerca. A Lara tá super pesada, gente. Ela tá pesando seis quilos. Quase sete. Olha a água que abriram aqui, né? Ui. Que é o poço, né, gente? Daqui quando a cerca a água dos outros poços que a gente usa aqui, lá, né? Perto de casa, a gente pega daqui daí. Mas ela tá suja. Com o tempo ela vai se limpando. Agora a gente vai indo. Eu e tu, negrinho, sofrendo. Tu, um chumbinho. Ó, gente, o mato que ele já derrubou. Tá lá lidando, ó. Derrubando o mato. Isso aqui é família, né, gente? Isso aqui é família, né? A gente deve estar unido um pelo outro aqui. Tá vendo que cortou o mato pra não deixar ele sozinho. Vem aqui, fica com ela. Trazer água. E a Lara aqui, como sempre. Botando o pé na boca. Né, filho? Estamos no meio do mato, literalmente. É só o mato, gente, olha. É só o mato. Tchau, tchau, tchau. Ela vai cortar só mais uma árvore aqui. E a gente já vai voltar pra casa. Nossa, gente, que sufoco. Creta. E a negrinha é pesada. Sabe? É um chumbinho. Vou mostrar pra você derrubando aqui o... Árvore. Então, gente, a gente vai voltar já, porque tá muito quente aqui. Já tá acabando a sombra. Agora eu vou voltar, né? Ai, senhor. Agora tá aqui, ó. Ai, eu errei o caminho. Ai, senhor. Projeto e mais essa. Que megrinha tá pesada. Creta. Meu pai amado. Gente, a Lara tá muito pesada. Vocês não têm noção do peso que essa megrinha tá. Creta. Ave Maria. Meu pai amado. Passa cerca agora. A gente já chegou em casa. A Lara, nós estamos aqui no Brasil do Ardip. Tava muito quente lá. Esquentou de tal maneira, gente. De tal maneira. Já são quase 11 horas também, né? E... E é a hora que começa a esquentar. Então, a gente resolveu vir pra cá. Porque não dá pra aguentar lá. Daqui a pouquinho, meu marido já vem também pra almoçar. Eu vou dar uma amazinha pra Lara. A Lara tá aqui. Na manto. E daqui a pouquinho, eu já volto com vocês. Então, gente. Eu vou cortar o cabelo do meu marido. Vou gravar pra vocês. Ele não quis ir na cidade cortar o cabelo. Então, ele pediu pra mim. Vamos ver no que vai dar, né? Ele tá aqui, ó. Limpando a máquina de cortar o cabelo. Um abraço. Então, gente. Tchau, tchau. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Agora sim, olha. É, ficou bem cortadinha. Vai pra mim. Que lindo, que lindo. Então, gente, eu vou dar um banho na Lara, porque como a Lara começou a fazer birra, eu tive que pegar ela, e eu toda cheia de cabelo. Agora eu vou lá dar um banho nela, botar uma roupinha, pra mim poder arrumar meu cabelo, passar óleo de coco, essas coisas, pra me hidratar um pouco o meu cabelo, pra ver se ele para um pouco de cair. Mas agora eu vou dar um banho na Lara. E não dê bola, caiu minha cortina. Fazer o que, né, gente? Gambiarra de pobre não dura muito, não. Estamos aqui brincando um pouquinho. Estou aqui na casa da minha sogra, com o meu marido. Botei a banheira aqui, pra ela brincar um pouquinho, tá muito quente, gente. Ó, filha. É que terminou uma onda ali do balde lá em casa, senão eu tinha botado ela na banheira com a água do balde. Então, gente, a Lara já tomou banho, já brincou... Tomou banho não, né, gente? Já brincou na água, bastante. Agora eu vou almoçar, e já volto aqui com vocês, tá bom? Então, gente, não reparem no barulho de fundo, tá? Eu vou passar o óleo de coco na raiz, tá? Gente, eu tô virada numa bargaça. Creio. Deus, Pai. Olha o estado do meu cabelo, gente. Parece uma juba de leão, pelo amor de Deus. Creio. Você de 71 passar vergonha perto de mim. Gente, eu passo uma raiz. Bem passada. Não repare o solaco peludo, gente. Eu não repare. Porque nem se dá tempo, às vezes, gente. Eu vou depilar o solaco da gente direita. Vou passar... Esse... O creme da escala. Ó, filha. Aqui a musiquinha, ó. Lá, 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 lá. Ó. Tem que ser assim, gente. Pra acalmar a moça. E eu vou passar esse creme da escala, tá? Que é nutrição. Esse aqui eu adoro muito. Que é manteiga de karité. É muito bom, gente. Eu indico. Eu adoro esse creme aqui. Quando... Antes da eu engravidar, né? Meus cabelos estavam horríveis, gente. Horrível, 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 horrível. Porque eu vou fazer chapinha demais. Daí quando eu resolvi parar de fazer chapinha. Que eu comecei a cuidar mais do meu cabelo, né? Aí eu comecei a usar esse aqui. Ele me ajudou muito a recuperar meu cabelo. Gente. Sabe? Eu tinha adorado ficar totalmente no meu cabelo. Então, meus amores. Vim aqui convidar vocês a conhecer o canal da Maria Alice da Marta. Eu vou deixar aqui passando. Vão lá se inscrever no canal dela. Ativar essa notificação pra não perder quando sair vídeo novo por lá. E também comentem bastante lá, tá bom? Então, espero vocês lá. Então, meus amores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Porque eu perdi o ânimo pra gravar. E tava tudo tão legal. Tava tudo tão bom, né? Mas sempre tem algo que não dá certo, né? Eu tô nervosa. Tô com medo. Tô assustada. E eu não tô com ânimo mais pra gravar vídeo por hoje. Pra finalizar esse vídeo hoje. Vou finalizar por aqui mesmo. Tá? E prometo que no próximo vídeo eu vou tá bem legal. Já vou tá melhor. Não vou tá assustada, tá bom? Espero que vocês me entendam. Tá bom? Mas... Foi esse o vídeo. E espero que vocês tenham gostado, né? Do início dos vídeos. Porque até aqui o final foi... Foi o que estragou, né? Mas... Esse foi o vídeo. Um beijo e um queijo. Até o próximo vídeo. Tchau!